do Estado e tudo dentro de um parquinho, uma área turística lá de Petrolina, no Bodódromo, que é super conhecido. A delegacia lá de plantão de Petrolina registrou isso, foi num parquinho, um monte de criança na hora. Uma recreadora chamou a mãe de uma criança que estaria brigando com outras crianças lá no parquinho. A mãe se revoltou, de acordo lá com o relato que foi registrado pela polícia, disse que era obrigação da recreadora cuidar da criança. Aí começou a xingar, agressões físicas também. A gente percebe nas imagens de câmeras aí de segurança do parquinho que o pai da criança que aparece aí de camisa azul também agrediu a recreadora com empurrões, com chutes, pancada na cabeça. O homem chegou a sacar um revólver para a vítima. Nós não temos, os agressores eles não foram identificados, a gente não tem aí contato com eles, com a defesa deles para ter a versão deles sobre o ocorrido. Mas está tudo registrado na polícia, tá? Isso aí foi num parquinho, dentro de um restaurante lá no Bodódromo e a polícia está investigando.